E como estão seus hypes para o Alone Next Dimension Despertado? Eu posso dizer pra vocês que ele tá um personagem incrível e provavelmente vai voltar aí para o meta dando aquela mexidinha, aquele alto dano em alvo único, porém a gente pode multiplicar isso aí vezes 3. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenji, sem que seja Awakening, porque hoje o nosso protagonista vai ser o Alone Next Dimension Despertado. Então, o Alone, ele teve uma alteração bem singela aí do servidor de teste para a versão final. Então pra quem acompanhou o vídeo aí do servidor de teste, ele teve alteração no seu bônus de pavilhão. Ele ainda mantém os 15% de ataque cósmico para a conta inteira, porém foi alterado os 5% de resistência de status para 2% de dano cósmico. Eu não sei se faria muito sentido, já que ele é um personagem muito voltado pra PV, né? Senti falta de PV, mas beleza, tá isso daí. Quem não se lembra dos bônus de peça dele, vou relembrar agora que é bônus de personagens SSA-X e são acima da média. Pra começar, com as suas asas, ele vai ter 2% de dano cósmico, com sua túnica, 500 pontos de vida, a sua espada, 200 de ataque, o seu colar, 1000 de PV, o seu cinto, 6% de resistência de status e a sapatilha, 40 de velocidade. No caso, velocidade agora tá muito interessante pra ele, devido que a velocidade faz com que ele jogue mais rápido, ele tá ficando possuído mais rápido também, é apenas 4 ações no level 5, Então, dependendo se você usa um Hypnos, um Odysseus ou uma Atena, por exemplo, dois desses aí já fazem 4 ações. Se você utiliza um desses três, ele já pode jogar em quarto. E todo mundo que jogar depois dele, que cause dano ou faça algum controle no inimigo, vai aproveitar a simbiose desde a rodada 1. Camus Divino, Afrodite Divino, Shura Divino, Nexo Personagem de Controles e DPS vão aumentar ainda mais o dano ou eficiência de controle naqueles inimigos que estão marcados com a simbiose. Então, tá muito da hora essa parte dele aqui também. Referente às habilidades dele, não teve nenhuma alteração, mas vou relembrar aqui pra vocês sacarem o que ele vai fazer. Pra começar o seu ataque básico, a ação que ele teve foi, ao utilizar, você ganha uma dupla ação, ok? Qual que é a vantagem disso, né? Porque ele utiliza o ataque básico e eu perco vida. É porque, às vezes, você usar a troca de vida da sua skill 2, vai fazer o inimigo recuperar a vida. Você tá com o seu aluno, o PV, por exemplo, que você recebeu cura, e aí você vai querer trocar de vida com o inimigo pra marcar a simbiose, por exemplo, ou ativar a felina, que agora a felina vai voltar pra ele, né? O Cosmo Lendário. Agora não. Ah, o inimigo tá com menos PV do que eu. Eu tô com mais PV? Eu uso o ataque básico, não vou curar o inimigo, saca? E aí eu ganho uma dupla ação também. A sua skill 2, ela recebeu mais um buff, além de trocar de vida com o inimigo, você ir ganhar uma ação e aumentar sua velocidade, você também pode trocar de vida com algum aliado e ainda purificar esse aliado. Você tira até 3 debuffs desse aliado. Muito top essa parte aí do aluno também, tá? E pra fechar, a sua terceira skill, caso tenha dois inimigos já com a marca da simbiose, ou seja, já estão linkados em dano. Se você usar a sua skill 3 em alguém que não esteja linkado, ele ainda vai usar a sua skill 3 novamente em um dos dois inimigos que estão linkados. E isso é muito OP. Ele causa muito dano. Isso aqui seria mais ruim mesmo, né? No finalzinho da luta, quando sobra dois inimigos, ele não vai dar o ataque extra novamente, né? E é isso. Mas no geral, ele tá causando muito mais dano por causa disso. E a última alteração dele é na sua skill 4 também. Teve um buff em todos os skills, né? Ele já começa com a metade da barra preenchida. Por isso que ele já tem... Com apenas 4 ações na frente dele, ele fica possuído. Então, tá muito show. Impossível você flopar o seu alone na roda da 1 e ele não jogar possuído. A menos você queira deixar ele muito na frente mesmo, né? E aí dá aquela flopada. Então, essas aí foram as alterações do alone. Referente a builds, o alone meio que não usa mais a árvore da ressurreição do servidor global, né? Porque devido a crescência... A crescência não, né? Como que teve aí um UP da build de sangramento, faz com que quando ele ativar a vida da ressurreição, ele acelera e já falece por causa do sangramento. E queimador, às vezes, aparece também. Então, o que eu achei mais interessante é a Viúva Negra. Como ele utiliza 2 skills 3, ele perde muito do PV e, consequentemente, ganha muito escudo e consegue ativar aí o dano extra da Viúva Negra de até 50%. É muito da hora. Só que, às vezes, você tá usando build de cura. Ah, o Oxus Furai curou ele. Pá, ele ficou com o PV no máximo e não vai ter bom de dano. Acontece. Se você não quiser depender dessa RNG, que é inconsistente, né? Você pode utilizar a Corrente de Hephaestus, que vai ser consistente conforme o PV do inimigo também. Temos a Felina, que é mais consistente. Você sempre usa lá o ataque básico, a skill 2 de troca de vida e vai ativar a Felina ao utilizar a skill 3, beleza? Eu não estou vendo os Cosmos Lendários sendo ativados na hora que ele utiliza a sua skill 3 extra. Não mostra o símbolo do Cosmos Lendário ativando. Então, eu não sei se realmente está ativando também. Mas, pelo menos, a primeira vez que se selecionar o inimigo, pelo menos vai ativar aí o seu Cosmos Lendário. Tá ok? Então, esses são os três Cosmos que eu oriento vocês a utilizarem mais. O problema do Corrente de Hephaestus é que, caso ele acerte o inimigo da simbiose que tem menos PV, aí não vai ativar. Então, tem uma complicação aí do Alône. Vamos ver como que os jogadores vão buildar o Alône aqui. Não sei se vai ser a Viúva Negra, que vai ser o Cosmo dele, mas é um Cosmo que veste muito bem. Ah, outro detalhe, outro buff, que eu já estava me esquecendo. Ele, quando ficar com 60% de PV ou menos, ele fica invisível e não 40%, permanecendo muito mais tempo invisível, devido que, mesmo que ele esteja com 100% do PV, como ele usa duas skill 3 por rodada, na sua gameplay, normalmente, ele já vai ficar com pouco PV. E vai ficar com 40%. E aí, ele já fica invisível. Então, ele fica invisível depois que ele joga quase sempre. Só se você curar ele, que vai perder invisibilidade. O inimigo tira sua invisibilidade com o Saori, Comandante Pandora, Deus Apolo, né? Que tira aí a invisibilidade dele. Mas o Árvore da Ressurreição, acredito que não vai funcionar mais nele, não, tá? Se você tem alguma sugestão de outro Cosmo, por exemplo, o Céu e Terra, pode ser interessante para lutas mais longas, ele vai ganhando velocidade e tal, mas, sei lá, também é meio consistente. Então, ele tem esse probleminha, que é o mesmo probleminha que o nosso amigo Elcid tem com o Cosmo Lendário. Nem sempre ele vai ficar ativando, tá? Mas a Felina é o que eu acho mais consistente no geral, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês dois replays, uma vencendo e uma perdendo, tá? Só para não prolongar demais o vídeo, porque ele está bem simplesão mesmo. Ele está muito AP, eu tive um enrate bem da hora com ele. Foi, sei lá, é duelo sagrado, né? Então, não é muita referência, mas eu tive muitas vitórias aqui nos testes que eu fiz com ele. E, no caso, o que acontece aqui? Vamos lá. Eu estava tentando fazer o combi de Shun, no início, só que, como ele fica possuído muito rápido, não dava para ficar utilizando toda hora, né? Mas estou utilizando ele aqui com Shun MN, para vocês verem ele somente como DPS. Então, ali, na vez da Athena, a quarta jogar, ele já vai ficar possuído. A Eris aqui, ela só está mesmo para... sem usar maçã, beleza? É só para intimidar mesmo. Eu queria trazer uma gameplay somente do Alone para vocês, mas se vocês quiserem ver o outro vídeo da Eris, vou deixar nos cards, onde eu mostro três builds e comento mais sobre ela. Fiquei invisível por causa do Tanatsu, né? O Tanatsu é um pouco complicado. Usei um ataque básico, gerei uma roda da Éstia, usei ataque de vida, e aí usei o julgamento, por causa da assombração do Shun, que me deu mais uma ação. Usei ali no Shun principal, e usei um ataque extra. Já acabou ali o meu PV todo, e fiquei invisível. Olha que coisa da hora. Então, e olha o escudo que ele tem. Se eu curar ele, ele vai ficar com isso tudo aqui de escudo. Metade da vida em escudo. Então ele fica muito tanquudo. Mesmo ele com o PV no máximo. Como o inimigo usou dupla ação no Kayin, a Ares já jogou com o Beto no inimigo também. E por ele, se é o personagem SSX, ele tem uns atributos acima da média, PV, defesa. Então ele tanca bastante aí também. Perdi ali a minha cura, infelizmente. Olha lá, o inimigo está causando dano no meu aluno, mas ele ainda permanece invisível. O Looney do inimigo tira a minha invisibilidade aqui, sem vergonha. E a Ares está fazendo nada, só intimidando mesmo, impondo respeito. Já passei aqui que eu queria dar duas skills 3 do inimigo, mas sumiu a simbiose, está vendo? Infelizmente, uma das simbiose sumiu. Então eu tive que ficar reativando a simbiose novamente, senão seria muita skill 3 que eu iria ativar. Então ativei ali a simbiose, revivi, dei o ataque básico novamente, só para... porque não tinha energia, né? E aí eu usei a skill 3 novamente, e novamente eu dei um ataque extra de skill 3. Ele está muito dano, está muito dano. O Odisseus foi de base, isso porque eu fui no Cain. E novamente, o Alone está invisível e cheio de escudo também. Agora o Odisseus vai dar aquela curada boa. Aí ele curou quase tudo e ficou com um pouquinho de escudo ali também, né? Então o Alone, ele está causando muito dano, está difícil de eliminar ele, ele está marcando esse simbiose que dá para dar mais controle e mais dano no inimigo. Está muito delícia assim o Alone. Atacou, fiquei invisível, então não adianta mais procurar o Alone. A Elfie aqui está sem skill 3, como vocês podem ver. Já ativei ali para dar 500 ataques, só que novamente perdi a simbiose, porque a simbiose estava no Cain. Então, tenho que remarcar a simbiose de novo. Mas já começa ali com a skill 3. Já marco o Afrodite. Troquei minha vida, só para aumentar a velocidade mesmo, e marcar a simbiose. Olha a importância de a duplação. Eu agora uso a minha skill 3 em alguém que não está com a simbiose, que foi o Shun, e uso um ataque extra que vai eliminar o Afrodite do inimigo e causar mais dano no Thanatos também. É muita espada que chove, galera. É muita espada. Aqui não seria como referência olhar o dano do Alone, porque ninguém aqui causa dano, né? Nem a Ares eu estava utilizando para causar dano, mas se vocês quiserem comparar com o dano do inimigo, né? O Thanatão do inimigo que ficou aí até o final da luta, o Alone causou o dobro do dano que o Thanatos do inimigo causa. Olha que o Thanatos é um personagem que causa dano em área, né? E o Alone é um que causa dano em três alvos agora. E mesmo assim, ele superou o dano do Thanatos e do Afrodite, ou a soma dos dois deu o equivalente ao Alone. Ele está muito danudo. Nessa próxima gameplay, o Alone vai dar uma flopada absurda. Mas é porque... Assim, é um counter dele, tá? Mas o que vocês têm que ter como referência é esse Alone que eu mostrei agora, porque é a maioria da realidade. Mas uma Persephone trava bastante aqui o Alone. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que nessa replay, que eu estava esquecendo de apresentar, que eu não mostrei ele purificando. Na rodada dois, ele vai purificar. E era aquela estratégia de deixar personagens que têm dano e controle depois dele. Porém, eu fui testar com a Atena. A Atena, ao buffar a equipe inteira com o Speed, não buffou ele. Ele, na sua forma humana, cancelou o buff. Muito estranho. E aí, todo mundo... Aí, meu Shura e meu Shum vão passar do meu Alone, que ele estava com velocidade próxima aí, né? Porque o Alone, ele é muito lento. Então, eu gastei quase toda a minha velocidade para deixar ele bem na frente. Então, atacou ali. O Thanatos vai usar seu ataque em área. vai debufar o Shura e o meu Alone, eu vou dar ataque básico e purificar o Shura. Alone, por que você fez isso? É só para demonstrar para vocês. É para eu ter marcado a simbiose aqui, ó. Vou trocar de vida com o Shura e o Shura purificou. Então, isso aqui está opcional, né? Para você utilizar aí essa troca de vida do Alone, mas está da hora. Está da hora aí essa parte, mas eu não usei tanto assim. Dá para você utilizar, por exemplo, ah, congelou um aliado meu, por exemplo. Né? E no caso eu purifico ele e depois eu uso a skill 3. Entende? E aí você vai usar novamente a skill 3 em quem está na simbiose. Então, dá para você utilizar isso a longo prazo. Mas eu não enfrentei muito a Seraphina. Eu nem cheguei a prestar aqui o contra congelamento, para falar a verdade. Porque no meus testes aqui contra a Seraphina, eu até eliminava a Seraphina mais rapidamente e tal. E às vezes eu esquecia, igual aqui, por exemplo, eu esquecia aqui, devido a Persephone em campo, eu não estava conseguindo eliminar o inimigo. Olha só o tanto de ataque. Só que o que acontece? Nos duelos sagrados temos menos dano que nos duelos galácticos. Talvez a Seraphina nos duelos galácticos não consiga tancar igual ela está tancando aqui nos duelos sagrados. Então a realidade ali seria outra, né? Então está vendo? Aí a Seraphina foi lá, tentou congelar, congelou ali o meu chum, congelou ali minha pena, eliminou ali o pessoal, aí eu nem consegui testar. Mas pelo menos está aí para vocês um pouquinho da gameplay do Alône. Eu vou me render aqui já já. E no caso, deixa eu só desistir, porque enfim, não vai render muita coisa não. Só um veredito aqui do Alône. É um CR que está valendo a pena, aparentemente. Obviamente, vamos ter que aguardar e ver mais gameplays dele. Vou procurar nos duelos galácticos, no Jamiel. Eles trouxeram ele antes do Jamiel, que normalmente eles trazem depois. Vamos ver se o Card vai aparecer no Jamiel também, né? Então, daqui duas semanas teremos o Jamiel para ver a estreia da Ares, do Alône e do CR também do Card. São esses três novatos que teremos aí no próximo Jamiel. E aí, o que que acontece? A gente vai analisar e verificar se está muito quebrado mesmo ou está bem mais contra Juni e contra a nossa Persephone ele está mais fraquinho, tá? Nos meus testes aqui tive muita dificuldade em eliminar os inimigos. Até que aqui eu estava com um bom dano, estava com o Shuro nessa última play, mas não estava conseguindo causar dano no inimigo loucura nessa última play aí também, porque ele estava com Raz, a gente estava complicada de causar dano no inimigo. Mas ele estava um personagem aí muito da hora. Então, vamos ver, eu estou bem hypado com ele, né? O problema do Alône aqui é porque ele é um SS-EX, quando ele chegar no servidor global, acredito que eles vão acrescentar aí na rotação a exclamação de Atena, vai ficar como oitava rotação, então teremos que esperar sete semanas para depois aparecer aí a exclamação de Atena. Então, é dois meses para quem está aí aguardando também a exclamação de Atena. Mas no servidor chinês, semana retrasada, se eu não me engano, que eu mostrei para vocês no vídeo de segunda-feira, já está aqui a exclamação de Atena nas rotações da poeira divina. Espero que aconteça sem enrolação no servidor global também. Mas é isso, galera. Esse aí, então, foi um pouco do Alône. Devo trazer mais conteúdo do Alône aí em breve. Amanhã vai ter o vídeo da Atena e também do Hax. E no sabadão vai ter o vídeo aí do nosso Poseidon. E no domingo deve fechar aí com os spoilers. Beleza? Então, é isso. Comenta aí o que você achou sobre o Sérgio do Alône. Hypo, não hypou. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Inclusive, se você já quiser ver o Daerys, já está aqui nos cards. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho